E aí pessoal, estamos aqui para ver o lance da vida do mestre nacional Sandro Heleno Trindade A partida que ele jogou contra o grande mestre Grego Grivas Stratius Ele não era grande mestre, mas se tornou grande mestre pouco tempo depois A partida foi jogada em Belfort no Mundial Sub-20 em 1983 E essa partida ele conseguiu uma vitória não só importante, como bastante impressionante A gente não vai ver a partida toda, mas depois eu recomendo fortemente que vocês olhem o resto dela O Sandro se orgulha de um lance que é basicamente uma ideia de abertura, que era uma novidade praticamente na época Que é um lance totalmente diferente do esperado E ele acha que foi esse lance que causou que o forte adversário dele não lidasse bem com a situação E eventualmente errasse, depois ele foi... o branco passou o trator na partida, né? Mas quem quiser descobrir o lance do Sandro, eu acho que aqui faz sentido É uma espécie de dica, porque é uma posição teórica, né? Então a dica seria, né? Tentem achar o lance mais surpreendente da posição E aí pessoal, alguma ideia? Bom, isso daqui é uma Rui Lopes aberta, né? As pessoas jogaram o cavalo por E4 a poucos lances Milhares e milhares de partidas seguiram com D por E5 E aí o preto pode jogar bispo E6, por exemplo E as brancas tem vários planos Muita teoria nisso A princípio as negras estão ok ainda hoje, mas Ambos os lados precisam saber bem o que tá fazendo Senão pode dar problema Não é uma posição que dá pra jogar por... Ah, vou chegar lá e vou desenvolver as peças Porque aí pode dar problemas sérios Uma opção mais simples seria a semente de cavalo por E5, né? Simplificar um pouco Mas aí permite que as negras joguem C6, reforçando o peão de D5 E o preto não tem nenhum problema Mas também é mais fácil jogar de brancas Mas contra D5, o Sandro Heleno bolou essa ideia C4, que é um lance meio que surpreendente, né? Tá caindo um monte de peão central, ele joga mais lenha na fogueira, né? E o preto precisa escolher qual peão comer de qual jeito Claramente precisa ser capturado alguma coisa, né? Porque as brancas estão tomando tudo aqui no centro agora, né? Bom, se B por C4, as brancas ficam melhor imediatamente, né? Que é bispo A4, bispo D7, bispo captura C6, bispo captura C6 e cavalo por E5 E as brancas têm que tomar cuidado com algum check em A4 O peão de D5 pode se tornar vulnerável O rei de negro ainda tá em E Então não é um desastre pras negras, mas as brancas estão melhores, né? Então, depois de C4, um lance como E e tomar D4 é muito ruim Por C por D5 e começa imediatamente a cair tudo Tomar de cavalo em D4 tem problemas semelhantes Então meio que o único lance, e é o melhor lance da posição, é D por C4 Dame 2, foi jogado E agora aqui, o jogador de negra já, a princípio, comete um erro E as brancas começam a mostrar sua iniciativa Se você olhar hoje com os computadores modernos Esse lance C4 não vai ganhar, nossa, que lance, né? Inclusive eles não consideram, consideram que seja meio duvidoso Mas na prática, deu muito certo E entender como jogar contra nessas situações Sem ter o Stockfish do lado, é muito difícil A recomendação moderna, serial como F5, bispo C2 e bispo B7 Simplesmente devolvendo o peão, mas desenvolvendo rápido as pernas E as negras estão melhores Mas posso garantir, não é fácil achar isso numa partida Tanto que depois de Dame 2, o Grivas já voltou o cavalo F6 D por E5, tacou o cavalo, volta o bispo E depois de bispo C5, torre D1 E ele conseguiu mudar bastante o caráter da posição Tirando o forte adversário dele do que ele estava acostumado E ele conseguiu impor o estilo tático e agressivo nessa partida E ganhou uma partida realmente brilhante de ataque Volto a falar que vale a pena ver ela inteira Bom, quem gostou dá um like E amanhã estamos liberando a entrevista completa com o Sandro Heleno Trindade Até mais pessoal